Chegou o momento do meu amigo Vlamir Blandalize, Minuto da Soja no ar. E aí, Vlamir, o negócio foi bom aí, tocaram o telefone aqui na minha orelha e tal. Hein, faturou? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Brincadeiras à parte, eu gosto muito desse cara. Ô, Vlamir, e esse mercado vermelho, um dos mais curtos hoje, e os mais longos no verde? Explique aí. Olha, João, hoje é uma correção técnica, né? A gente já ontem já comentou, é uma semana de calmaria. Movimentos ontem foi pressionado, levemente baixista, hoje levemente positivo no lado de cima. É um efeito mercado de serrote essa semana. Flutuações pequenas para cima, para baixo, não mostram a definição grande, porque o relatório de plantio veio adequado, veio com números bem interessantes aí, com recorde de plantio histórico aí, no ritmo. Então, esse fator aí, ele não pesa, né? Porque o mercado está vendo o plantio americano fluir bem. Então, é uma semana de calmaria. O mercado tem bons fundamentos, continua ainda segurando de 13 a 14 a maioria dos meses, né? E os meses mais curtos aí, perto dos 15. Mas ele, aparentemente, vai seguir numa semana muito calma, né? Aqui no Brasil quase não tem ninguém vendendo nada, então não está tendo muito movimento. Os níveis que aparecem aí dos compradores, eles não atendem o interesse dos vendedores. Então, daí os negócios são muito escassos, João. Nós estamos numa fase bem de fraqueza de negócios. Não é que não tenha comprador, tem comprador, mas os níveis que os compradores estão apontando aí, que seguem a linha de Chicago, no caso, as flutuações de Chicago e dólares, não atraem vendedores. Então, o mercado de porto, muito calmo também, 180, 178 para as curtas, 182, 183 para as posições de agosto. Mas o vendedor quer mais, se não, não vende. É assim que está o mercado, é assim, essa terça-feira aí de Chicago na Calmaria, né? Plantio americano, só para fechar a situação americana, 61% plantada safra americana, o melhor nível histórico até agora. A média é 37, então eles vão plantar tudo dentro do período ideal. Isso a gente tem que levar em consideração. Então, o estado mais importante da soja americana, que é a Iowa, 83% já vai para o final do plantio, tudo andando bem. A média lá é 46, ou seja, quase o dobro do estado plantado, então está muito acima da média. Elinói, ali onde está Chicago, 71% plantado, a média 40%, tudo andando bem por lá. Por isso que esse fator não está tendo peso aí nesse momento. Então, mas assim, né, Vlamir, tem alguns amigos, a gente não tem que opinar, né? Tem que só ouvir, que falam, vou ficar ouvindo notícia do João Batista, do Vlamir, aí, não, tá. Tá bom, não quer ouvir notícia, mas de repente, né? Olha aqui, pode abrir aí, Davi, pode abrir aí. Olha o que ele perde, ele perde o cavalinho, né? Passa o cavalinho encilhado, tarará, tarará, ele perde. Ou então, o cavalinho vai embora e o preço, blum, ele perde também de vender. É o que nós estamos vivenciando agora, né, Vlamir? Tem o pessoal que vende na média, tem o pessoal que ainda tem soja, tá recebendo ofertas de 188 e tá refugando, né? Mas assim, no interior, me parece que a gente fechou a semana, tava vendo aqui as minhas anotações, você tava falando que no interior tava 172 reais a saca. Ontem foi a 161? Como é que tá hoje? É, nós estamos falando da Safra Nova, né? Safra Nova. Ontem era 161, Safra Nova, e a semana passada ela chegou no melhor momento da 170, 171. Então, houve uma retração nas posições aí futuras em função do que o mercado de Chicago recuou, né? Recuou bem aí, né? Mais de um dólar aí nas posições aí frente aos melhores momentos do começo do mês de maio e agora, né? No meio de maio, vamos dizer assim, né? Hoje, você tem Safra Nova aí? Safra Nova, deixa eu ver aqui, Safra Nova. Olha, chances de 162 aí, João. Chances pra final de maio. 162. Então, nós estamos falando assim, né, Vlamir? Quem tem soja ainda, né? Quem tem soja ainda, né? Tá com oferta hoje de 188, 182 pra agosto. E o pessoal que pode fixar, podia fixar 171, agora tá perdendo 10 reais em média, 9 reais e tal. O que a gente fala? A gente não fala nada, a gente tem que informar. Mas assim, vai deixar o cavalinho passar? Nós estamos vendo os preços lá na frente perdendo 2 dólares. No entanto, eles podem subir. Não é melhor, sei lá, dois caminhos. Liquidar a soja e fazer uma posição de alta lá na frente, lá na bolsa? Ou o inverso? Não, eu vou, esse João Batista, esse Vlamir, eu vou segurar a soja e vou fazer uma posição de pute? Ou seja, evitar a queda lá na frente? O que a gente quer dizer, né, Davi? Né, Vlamir? Nós não podemos deixar o produtor desamparado, desamarrado. Fez uma posição aqui, amarrado do outro lado, cara. Chama-se proteção, né, Vlamir? Olha, João, o produtor, ele não pode apostar todas as fichas dele num tiro só, né? Então, em função de que esse último ano aí teve muita gente que vendeu lá no passado, na safra e pegou cotações de 80, 90 e o mercado subiu. Agora, a comercialização tá muito lenta, muito, o produtor não vendeu nada futuro, tá esperando. Só que nós temos que levar em consideração, ó, o trem aí, levando soja. Já vamos falar da soja aí na exportação? Que tá com nível de faturamento muito grande aí, nos embarques aí nesse mês. É, você tem, viu, Vlamir? O fechamento com relação ao produtor, ele pode tá perdendo a oportunidade, porque nós temos que levar em consideração aí, que nem eu citei, o plantio tá acontecendo dentro do período melhor, no período ótimo americano, e a área é maior. Então, a safra pode ser maior. Aqui no Brasil, todo mundo apostando que o produtor vai crescer em área, todo mundo que tiver uma condição vai aumentar o plantio, então vamos crescer também. E a demanda, ela é uma demanda crescente, né? Mas quando tem safras cheias, normalmente, depois de um ano de cotações altas, ele corre uma pressão de cotação um pouco menor. Nós não vamos ver cotações baixíssimas mais aí nos próximos anos, mas é possível que em 2021 as cotações estejam menores que as atuais, justamente porque, se confirmar, todo mundo colhendo safra cheia, porque esse último ano todo mundo teve problema. Estados Unidos teve problema, Argentina teve problema, Paraguai teve problema, Brasil teve problema. Será que agora, no Alvassaf, todo mundo vai ter problema? Então, sempre uma proteção, um redzinho do produtor, fazer uma proteção de parte daquele movimento de soja é interessante, né? Ele trabalhar nesses mercados, desde o físico e no mercado futuro também, né, João? O Paulo Pires, lá da FECO Agro, do Rio do Sul, está dizendo que os produtores gaúchos estão na melhor relação de troca dos últimos 10 anos para milho, a melhor relação de troca dos últimos 9 anos para soja. Beleza, mas preste atenção no último parágrafo do Paulo Pires, do A FECO Agro. O levantamento da FECO Agro, diz o Paulo Pires, salienta que, embora o produtor esteja mais capitalizado neste ano, é preciso ter cautela pelo fato de ocorrer momentos cíclicos de bons preços, pois o mercado é volátil e o produtor enfrenta risco. É nesse ponto, viu, Paulo Pires, que eu falo, saia do risco, amigão, faça a rede, faça como os americanos, né, Vlamir? Vai ficar exposto? Ninguém sabe o dia de amanhã. É, o produtor não pode arriscar, né, João? Se a cotação está muito boa, que nem hoje, está boa, tanto para agora como para o futuro também. Então, ele tem que ir aproveitando. Como essa matéria que você citou aí, do pessoal da FECO Agro, apontando a relação de troca, é muito boa mesmo, é verdade. A relação de troca para o produtor está em condições excepcionais. Ele precisa pouca soja para fazer a safra dele. Então, ele tem que aproveitar desse momento aí, porque ele acaba trabalhando com a moeda dele, que é a soja. Então, ele gosta disso, o ambiente está pronto para isso, e a gente está vendo que tem muita gente deixando o cavalinho escapar. Porque lá no segundo semestre, muitos insumos ainda vão ter ajustes. Talvez alguns insumos até não existam em função de que a safra brasileira vai ser maior, a safra americana está sendo maior em área. E esse ano teve problemas aí na produção de químicos, lá na Índia, na China, que são os fornecedores de matérias-primas. Os fretes internacionais subiram muito. Então, isso vai impactar. E ainda não chegou todo o impacto aqui no nível de produtor. Então, o produtor tem que ficar muito atento a isso e fazer essa conta. A FECO Agro faz a conta em cima da relação de troca. A moeda do produtor é soja, se a moeda está boa, está podendo comprar mais insumos ou um volume menor de soja, então não perder a oportunidade. Senão, depois, o ano que vem o mercado vem duas safras cheias, da americana e da América do Sul, aí o mercado vai trabalhar nesse patamar perto de 13 dólares. Daí ele perdeu a oportunidade, que era 15, que nós estamos agora. Bom, o Paulo Roberto Renzi, lá de Bandeirantes, se divertindo conosco aqui, disse que o programa é o mais sonorizado dos programas. Passa trem, aí fala do cavalinho, de repente o meu galo Bolsonaro começa a cantar. É o programa da roça. Viu, Vlamir? Vamos ver o... No interior ou lá, não, dos embarques dos trens, né, João? Está na exportação. Vamos ver os preços do milho, depois eu vou falar do trigo, depois eu vou... Antes vamos fechar a soja aí, só para te animar. O melhor produto do Brasil é soja, é o melhor produto, não tenha disparado. O relatório de ontem à tarde aí da Sissex mostrou, o Brasil já embarcou só nas duas primeiras semanas de... Agora de maio, 8,8 milhões de toneladas de soja. Soja, farelo e óleo já faturaram nessas primeiras duas semanas, só duas semanas de maio aí, João. 4,4 bilhões de dólares. Nossa! Isso dá 23 bilhões de reais, entraram aí nas duas primeiras semanas de maio em divisas com a soja. 23 bilhões de reais aí, João. Veja como é que é... E quando a gente pensa que o mercado, quando entra esse dinheiro, ele dá uns 4, 5 tombos aí na economia, que ele se multiplica, né? Porque vai pagar insumo, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Então, essa brincadeira gira aí em 80, 100 bilhões de reais, girando no mercado brasileiro, para ajudar na pandemia, né? Senão o Brasil estaria aí que nem uma Argentina, uma Venezuela. E ainda tem os que falam mal da soja, né? O produto aí que alimenta o mundo e cria milhões e milhares de empregos no Brasil e gira toda a nossa economia, né? Como diz o pessoal, isso a Globo não mostra! Ok, ó, vou falar de milho, mas... O pessoal tá com medo de falar bem do agronegócio, né, João? Se não é nós falando bem aqui, o resto das emissoras de televisão ficam tudo quietos, ninguém quer falar nada, parece que... Morre de medo, né? Tá falando do... Eles acham que o... 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 Que o Silvio saia para o meu vizinho tirando o cano ali, não, tá... Que absurdo, cara! Ainda bem que eu moro aqui, eu sou um cara feliz! Viu? Ó, vamos falar de milho bem rápido para você, porque hoje você tem que dar espaço para o seu amigo filósofo lá, ou... Como é que chama ele? O Sidney Fuchs, o filósofo! Ah, você vai colocar um filósofo e agricultor! Calma! Temos um filósofo e agricultor! É, e temos também! O Paulo Roberto Rennes é outro! Você tem que colocar ele no grupo do Exopo ali! Ah, tá bom! Deixa o Exopo! Exopo esse cara aqui, ó! Olha o Exopo aqui, ó! Exopo! Viu, Paulo Roberto Rennes? Esse é esse cara aqui, ó! Mas vamos lá! Exopo! Exopo!